Olá caro combatente, seja bem vindo ao canal Militarizano. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre o último lote de fuzis de assalto, IA2, entregues ao Exército Brasileiro, Pelembel. Mas antes de debater sobre esse tema, já peça o seu like. E se você for novo no canal, venha fazer parte dessa família que está crescendo no YouTube, com sua inscrição e ative o sininho de notificação. Feito isso, vamos lá para o vídeo de hoje. A fábrica de Itajubá realizou a entrega do último lote de fuzis de assalto, IA5-556, IA2. Em dezembro de 2013, o Exército fez uma encomenda de 20 mil fuzis, IA5-556, IA2. O IA2 é um rifle fuzil, fabricado pela Imbel, com o intuito de substituir o Imbel-Fal no Exército Brasileiro. Na Marinha do Brasil, é o SIG e o HK-33, na Força Aérea Brasileira. Sem falar que é o primeiro fuzil, 100% produzido no Brasil. O IA2 é um fuzil de fogo seletivo, que dependendo da versão, pode ter mecanismos diferentes. E é visível ver que a cada novo lote, as sugestões de melhorias são inseridas, e as mesmas passadas para as unidades já entregues, quando ocorre a manutenção. A fábrica agora deve começar a produzir a versão FZ762. O IA2 sempre está em constante evolução. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal.